Fala galera, Marcelo aqui para mais um vídeo E galera, dessa vez eu estou aqui para fazer mais um unboxing do AliExpress Dessa vez é uma placa de vídeo, beleza? Essa aqui é uma RTX 2080 Ti, aparentemente Que eu comprei, é modelo Cyberpunk Essa placa aqui não foi taxada, ela passou direto pela alfândega, não foi taxada em nada E eu paguei aproximadamente R$2.500,00, que é o preço que ela está atualmente Beleza? Muitos vão comentar, podia ter comprado uma R$3070,00, uma R$3070 Ti, até R$3080,00 nesse valor Mas galera, eu queria essa versão em específico, tá? Essa versão Cyberpunk Edition, beleza? Então eu vou abrir aqui Vamos ver qual que é essa placa aqui E o bom é sempre gravar o unboxing, correto? Seria bom se você viesse na caixa original dela também Aí ó, agora sim Engraçado que essa aqui é a caixa gigante, passou sem taxa, nada Ela chegou bem rápido, inclusive, acho que demorou uns 20 dias talvez para chegar para mim Depois eu confiro o tempo que demorou para chegar Vou jogar ali, deixa eu ver Aqui, tá, vamos abrir aqui do lado Eu comprei na loja de uso de GPU Store, alguma coisinha Aqui tem mais embaixo Ou não é desse lado que abre? Ah, talvez seja aqui onde que abre Desculpa galera, eu estou aí em cima com uma caixa de papelão de mesa aqui Mas eu acho que vai ser eficiente Vamos ver Opa, NVIDIA AMD, ó Apareceu uma caixa aqui escrito NVIDIA AMD, ó Vamos tirar ela daqui Ó, tem uma caixinha tudo bonitinha Vamos ver aqui, ó Graphics Card Ali ó É the best GPU Store, agora eu lembrei lá Aqui tem um lá A parte de trás aqui diz que Sei lá Tem uma garantia, termo de garantia e tudo mais Aqui o endereço do vendedor, né? Quando o cara coloca o endereço, geralmente é a coisa certa, né? Vamos abrir aqui Ó Tem um cartãozinho The best wish for you Meu amigo Tenha um bom dia Olha que legal, ele colocou até um cartãozinho aqui De... Uma foto, né? Aqui ele pediu pra avaliar com 5 estrelas e tal Aqui ó Beleza, original Beleza Original Deixa eu ver se eu coloco aqui do lado pra não ter problema Vai cair tudo isso aqui Aí Aqui Nossa senhora, que placa mais bonita Tá maluco? E pesada Vou tirar essa caixa daqui Vou tirar aqui, ó Tem um lacre aqui Tipo um plástico antistático Deixa eu tirar aqui Nossa senhora Que fitinha Que gruda Isso aqui não é Fita Normal não Meu Deus Pensa numa fita que gruda Eu vou ter que cortar isso aqui, tá louco? Não dá de tirar não Nossa senhora Não sei se estão conseguindo ver direito Mas é muito bonito essa placa Nossa senhora Isso aqui vai ficar muito bonito no computador RTX 2080 Ti Nossa, ela vem até com os plásticos aqui, olha Tá novinha com selos de garantia tudo Não tem um risco Nossa senhora Nossa senhora Isso aqui é muito bonito Eu não sei se vocês curtem esse modelo Olha, tem até o plástico aqui na frente Tudo Olha aqui na lateral Meu Deus Valeu cada centavo Aqui a parte de trás É o modelo Founders, né? Só que é o modelo Cyberpunk Edition, né? Aqui pra vocês verem melhor 2080 Ti Ali escrito Aqui tem as entradas de vídeo aqui Deixa eu ver o que que é aqui É DisplayPort A outra é HDMI Ah, vou tirar tudo isso aqui Não vou mais usar mesmo DisplayPort Tem três DisplayPort Uma HDMI E aqui é uma mini DisplayPort Eu não sei pra que que é isso aqui É tipo uma USB-C Tá louco, mas é muito bonita essa placa Olha aqui Aqui tem o selo de garantia De venda deles Recomendo muito, galera Se tiver funcionando Vamos testar ali no computador Ver se dá vídeo Aqui, ó E essa aqui Me custou 2.500 reais Mais ou menos Aqui ela tem um LED, né? Que acende Espero que esteja dando pra ver bem aí Eu vou colocar ali no computador E fazer os testes Nossa, mas parece que nem foi usada Essa placa Olha, tem tudo os plásticos aqui Original ainda Caramba Muito bonita mesmo Essa aqui é a de 11GB Beleza, galera? Então agora eu vou cortar o vídeo E vamos colocar Ali na bancada Pra gente poder Fazer o teste Ver se ela dá vídeo E tudo mais E daí no próximo vídeo dela Vai ser o vídeo De testes Do Em jogo, né? Nossa, mas é pesado Basicamente vai ser o mesmo chip Daquela outra 2080 que eu comprei Que era a Blower Só que isso aqui É o modelo Founders, né? Só isso que muda Beleza, galera? Então vamos ali pra bancada agora Estamos aí dando sequência No processo de instalação A plaquinha aqui Tá muito novinha Como eu falei Ela tá Até com os lacres Aqui, ó Vou até tirar Aqui saiu o lacrezinho Pra não ter problema É... Deixa eu ver se tem outro lacre aqui Que às vezes tem mais lacre Mas não tem um pingo de poeira Nessa... Nessa placa aqui E aqui embaixo Eu não sei se tem, mas Se tem Ele tá muito bem Escondido aqui Vou deixar aqui Por enquanto Vou tirar a placa de vídeo Ali do... Do meu computador Então a placa que eu tava usando aqui Era uma 2060 da Gigabyte E agora eu vou colocar A 2080 Ti aqui Beleza? Essa senhora que placa pesada Não sei se eu comentei antes Mas ela é muito pesada Vou conectar esses cabos aqui De novo Oito pinos Oito pinos Vou conectar os cabos HDMI aqui atrás HDMI e DisplayPort Pronto Deixa eu só ligar a fonte aqui Aí Agora parece que vai dar vídeo É, agora deu vídeo aqui Assim, no outro monitor Aqui do lado Agora sim Agora sim Agora funcionou Acho que era mau contato Ela tava com sujeira Talvez no conector ali Mas parece que funcionou É, tá até com a imagem grande aqui Que é a hora que aparecer aqui Ela vai aparecer aqui do lado Por causa do... Ali ó Tá com as imagens bem grandonas Porque ela não identificou A placa de vídeo ainda Mas como eu tô com o último driver Das RTX É só esperar aqui Que ela Já vai aparecer aqui Ó Vai piscar Opa Aí ó Piscou Aí Agora sim Deixa eu ver se vai aparecer aqui Aí Apareceu ali ó Aqui tem uma 5500 XT Que eu tô usando pra um projeto Eu não sei se dá pra ver bem aí Mas tá aí É RTX 2080 Ti Agora deixa eu Abrir aqui um GPU-Z Só pra gente ver como que tá A questão das memórias e coisa Tá RTX 2080 Ti Tá aqui 11 GB GDDR6 e Samsung Beleza 352 bits 3.0 X16 O PCI Vamos ver se ela vai trabalhar X16 É Tá certo Certinho Aí a placa fica bem bonita ali ó Tem um ledzinho Branco ali Gostei Acho que se acender todas as luzes No computador Fica bem bonito E aí tá aí ó Funcionando tudo certinho A placa Ela só tem um detalhezinho Que eu vi agora aqui atrás Bem na bunda dela aqui Deve ter sido um arranhadinho Mas nada demais A placa ficou muito bonita Eu gostei bastante Então é isso aí galera Por enquanto é isso Daí agora Eu vou Vou gravar o próximo vídeo Pra Com os testes da placa Vou gravar no próprio computador mesmo E quando tiver pronto Eu posto Vai ser geralmente O vídeo da sequência Beleza pessoal Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like E se inscreva no canal E valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau